Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui na casa do meu irmão Ele falou que tem uma laranja aqui que é vermelha E aí vamos conferir Também tem aqui um cachorro aqui que é muito bonito mesmo Olha o tamanho dele aí rapaz, tudo certo Vamos conferir a laranja que ele falou que é vermelha Vamos ver se é vermelha mesmo, né? Olha aqui que espetáculo de laranja Show de bola Tem bastante laranja mesmo Então segundo ele falou que era laranja vermelha E aí eu vim aqui compartilhar com vocês E vamos conferir se essa laranja é vermelha mesmo Tem aqui bastante laranja Olha que show de bola Vamos tirar essa daqui para ver Vamos conferir se ela mesmo é vermelha Vamos dar mais uma volta aqui Eita Está bacana demais Bastante laranja Ele está pegando essa parte que tem um pé de manga aqui Então ele procura mais o lado do sol Por isso que ele está virado mais para aquele lado Laranja Grande Nossa amiga aqui Bonitão E aí rapaz, tudo certo? Tem aqui também um pé de jabuti cabra Mas no final da conta Vamos conferir a laranja Vou pegar uma faquinha de mesa aqui Para a gente Conferir Se realmente essa laranja é vermelha Vamos lá Vamos ver se essa laranja aqui é vermelha mesmo Olha agora que espetáculo de laranja A cor Realmente parece até uma Uma goiaba Show de bola Vamos experimentar se essa laranja é docinha mesmo Vou cortar mais um pedaço aqui para a gente Vou deixar o celular aqui Vamos cortar um pedacinho dela aqui Parece até uma Uma goiaba Muito docinha mesmo Show de bola Se você conhece a laranja Deixe para nós o comentário Está certo? Até o próximo vídeo Obrigado